Hoje é o dia da mudança! Dia da mudança! Olha o estado da nossa cama, olha a nossa cama! Quem dorme aqui, sacolas ou a gente? A gente, mas no momento sacolas. Por que que tá assim, Manu? Porque estamos levando as coisas para o estúdio. A reação da Manu é melhor, né? Estamos levando as coisas pro estúdio. Calma, gente, nós não vamos nos mudar de casa. É só essas coisas que vai lá pro estúdio. É que aqui funcionava como o nosso escritório, né? Aqui tinha as mesas que a gente usava, que eu já desmontei ela. Tá pela metade. Prestem muita atenção nessa parte. Essa parte vai fazer toda a diferença em alguma hora do vídeo. Tudo isso aqui tem que ir pra lá também, que são equipamentos. Isso aqui. E a lancheirinha. É, hoje a gente vai levar a nossa marmita, amor. E essas estantes, né? Essa aqui é a do Falaidearo. E aquela era a antiga da Operação Cinema. Deu o maior trabalho tirar tudo. A minha perda é essa, que ela é pequenininha igual eu. E agora a gente tá esperando os caras da mudança, né? Eles chegam já já. Ah, chegou uma coisa muito legal também. A geladeirinha. Vamos. Corre até a geladeira. A geladeirinha é muito top. Ah, aqui é outra mesa, igual aquela lá de cima, só que ela tá toda desmontada. E aqui tem outro pedaço gigante de mesa. Olha o tamanho dele. Essa aqui a gente trouxe lá do estúdio de Ribeirão Preto e vai pro novo estúdio. Oh, yeah! Mas e a geladeirinha? Apresente a geladeirinha. A geladeirinha. A Manu apresenta muito bem. Gente, ela é muito fofa. É daquelas retrozinhas vermelhinhas, sabe? É um frigobar. Vermelhinho. Vai ficar lindo. Não vai? Não vai. Basicamente é isso que a gente tem que levar, né? Ah, e depois tem os computadores. Nossa, tem os equipamentos também. Todo esse trambolheiro aqui, ó, tem que levar pra lá também. Pensa no lado positivo. Nossa casa vai ser mais arrumada. Nossa, é verdade. Essas coisas não vão mais ficar aqui. Não é? Porque quando a gente grava algum vídeo, meu Deus, a casa vira de ponta cabeça. Porque fica a luz pra um lado, o tripé pro outro, a câmera pro outro. Roupa de personagem pra todo lado. E a gente fica com preguiça de depois pegar esses equipamentos e levar pra cima. Porque tem aquilo, ó. Imagina levar tudo isso lá pra cima e ficar descendo toda a gravação. Exercícios diários. A gente meio que deixa aqui. Eu tenho uma coisa pra mostrar. O meu novo cesto de cobertor. Ah, não. Roser gold. Oh, my God. Gente, eu gosto de coisas com o Roser Gold. Aí eu comprei esse negócio aqui. Boa. Pra colocar o nosso lençolzinho do sofá. Porque aí de noite a gente assiste sério o filme. Se tiver friozinho, né? É só pegar e não precisa ficar dobrando. Ó que maravilha. Neste canal, você que tá assistindo, aprende muitas coisas de como ser preguiçoso. Exatamente. Na verdade não é como ser preguiçoso. É como fazer as coisas ao seu favor. Cheguei na sala. Nossos móveis já estão no caminhãozinho vindo pra cá. E a gente tá esperando um caminhãozinho chegar. Pra colocar aqui. Ó, já temos Wi-Fi. E um filtro d'água. E essa moça fazendo o quê? Colocando o interfone. Um dos interfones vai ter que ficar aqui. Escondido? Cadê os móveis? Estão chegando. Oh, my God. Quê? Temos mesas. Quê? As coisas chegaram e estão uma bagunça. Só que elas estão todas desmontadas. Quem vai ter que montar isso? A gente. Pois é, né? E aqui estão as estantes, né? Eu não sei se elas vão ficar realmente aqui, mas foi onde a gente chegou. É. Aqui a gente pensou em fazer o cenário do Fala Ideário com essa estante aqui. Essa aqui era pra tampar a porta, né? E não deu. Porque aqui a gente tem duas portas. A gente não queria usar uma, né? E eu acho que não deu pra tampar muito. Precisamos de outra estante. Não é? Eu estou com fome. Eu estou ouvindo serra. Gabriel foi montar a mesa. Ela ficou meio torta. Gente, olha aqui. Ficou um pouquinho torta. Lá em casa ela era certinha. Eu não sei o que aconteceu, meu. Eu acho que você montou algum parafuso errado, né, não? Eu estou soltando eles pra ver se consigo ajeitar. Mostra a nossa geladeira. Ah, a nossa geladeira. Eu estou abrindo ela, gente. Olha só. Ela é muito fofa. Precisa dar uma limpada, porque ela está cheia de isopor. Gente, as peças veio numerada pra colocar igual. Tinha que ser 4 com o número 4 e 8 com o número 8. O gênio deu de errar isso. Colocou 4 com 8. Aí tá lá o outro 8 e o outro 4. Eu acho que faz mais sentido a gente colocar o 8, onde tá escrito o outro 8. Eu acho que sim. E pior que a gente montou aqui, ó, e agora não sabe como é que faz o resto. É que tem que desmontar e montar certo. Não vamos sair daqui hoje. Eu tô com fome, amor. Olha lá o modo pincher. Com fome, com sede. É isso. Tá tipo um sims bugado. Eu tô. Igual um The Sims quando você esquece de fazer as coisas que ele pede. Agora vai dar certo. Vai mesmo? Vai. Tá, eu vou te ajudar. Três dias depois. Hoje é o dia seguinte, não é? É. Não exatamente o dia seguinte, mas é alguns dias depois. Sim. E os móveis... Não, peraí. A Manu está perdida. Lembrei. Távamos montando a mesa, não é? Ah! A mesa não estava dando muito certo. Tava ficando muito torta. Mas conseguimos. Ela ficou bonita, não foi? Depois de, acho que muitas horas, a gente parou pra almoçar, foi comer um lanche. Eu acho que a fome não tava deixando o cérebro funcionar direito. Aí a gente foi comer um lanche, voltou e montou rapidinho. Foi, deu certinho. A gente só precisava de um lanche na nossa vida. Só um lanche. Só um lanche. Mor, mor, mor. Achei a sua camiseta. É a sua cara. Lanches. Olha só como ficou. Cheio de bagunça. Mesa! Por que você tá bagunçada? Porque a gente foi trazendo as coisas e foi colocando aí. Na mesa. Bom, mas hoje o que temos que fazer? O que temos que fazer? Todo esse lixo aqui. Meu Deus, é aqui. A gente montou essas coisas de luz. E olha que sujeira que elas fizeram. Ah, não. Você esqueceu sua caixa de ferramenta pra colocar a geladeira pra funcionar. Droga. Tá no carro. Vai lá buscar, amor. Esse é o momento que ela usa o olhar fofo. Vai lá buscar, amor. Ó, aqui estão os nossos adequamentos de gravação. Eu acho isso aqui muito legal, porque é muito profissional, sabe? Olha, ó. Quantos tripés temos de luzes. E o chão tá sujo e com bagunça. Tá, temos que limpar. Trouxe aspirador. Aqui, a gente vai usar esse objeto que é muito legal. Precisa de um extensor, que é a tomada. Ah, eu comprei um. Um homem prevenido é assim, né, gente? Ele compra extensor. Este fio branco é um extensor. Você vai querer que monta a geladeira? Sim, você vai contar da nossa gambiarra, da mesa? Tem nenhuma gambiarra aqui, não. Tem. Tem não. Pode contar? Não. Aqui está a mesa, né, que a gente montou. São duas que a gente juntou em uma. Tá vendo aqui a divisa delas? Está exatamente igual, não é? Estão, tá. Você vê algum erro na mesa? Olha, perceba. Ó, está certinho aqui. Tem algum erro na mesa, Manu? Olha os pés. Bonitinho. Certinho. Agora, eu vou mostrar uma coisa pra vocês que deu errado, mas que vocês nem imaginam que tá errado. Porque a gente disfarçou. É que a gente escondeu o erro. A gente escondeu de uma forma que engana a mente do ser humano. O nome é ilusão de ótica. Eu acho que é outro nome. Qual? Gambiarra. Aqui temos o roteador. Quando a gente tira o roteador... A gente percebe que as mesas não são exatamente do mesmo tamanho. Porque desse lado aqui, elas estão exatamente retinhas, ó. E do outro lado... Não tá. Essa tá faltando. Tem três dedos de Manu de diferença. Mas, se a gente pegar isso e colocar ali... Pronto. Cadê? Não dá pra perceber. Pronto. Olha aí. Perfeito. Ninguém imagina que tá daquele jeito. Ninguém. Só tem uma coisa que revela a gambiarra. O quê? Esse pezinho daqui, ali. Mas ninguém vai ficar olhando de bar da mesa. Essa é a nossa gambiarra aqui. Funcionou, hein? Funcionou. Deu certo. E sobrou muitos parafusos. Tem certeza que montamos certos? Eu não sei se isso é um bom sinal. Olha o tanto de parafuso que sobrou quando eu fui montar a mesa. Depois a mesa desmorona, não sabe por quê. Talvez é por isso que tá faltando mesa. Porque aqui, ó, tá muito certo. Então eu não sei por quê. Tá certinho aqui, ó. É isso. Tá, eu vou buscar as ferramentas. Você vai limpando aqui. Eu tenho que ficar com a tarefa de limpar. Então vai lá pegar a ferramenta. Não, vou limpar. Olha a nossa geladeirinha, gente. Ela é muito fofa. Eu peguei as ferramentas. Agora eu já posso... Nossa, parece que eu sou um cachorro. Tipo, ah, vou um garoto. Agora eu já posso montar aquele eletrodoméstico, não é? Uhum. Eu fiz uma outra gambiarra enquanto você foi lá. Você é cheio das gambiarra, hein? Nós somos, né? O que foi que você fez? É que eu tinha esquecido a xuxinha lá em casa, de prender o cabelo. E olha só o que eu fiz. Manu pegou um elastiquinho do equipamento pra prender o cabelo, né? Tá muito calor. Tá, aqui tá calor, hein? Eu acho que a Manu acabou de estragar nosso aspirador de pó. Gente, eu fico... Como que é a palavra? Encafifada com a nossa burrice. Não é encafifada a palavra. Eu fico abismada com o que acaba de acontecer, né? A pessoa não presta atenção nas coisas? Eu falei assim, ah, vou ligar esse negócio aqui pra aspirar porque aqui tá uma poeira só. Só que aí eu fui ligar na tomada e aqui a 220 eu esqueci. Ele fez um barulho tão grande que eu levei um susto. E daí acho que queimou ele. Poxa, eu gosto tanto dele. O bichinho nunca recebeu tanta energia na vida dele. Até ver... E eu não trouxe vassoura, eu não trouxe nada porque eu tava contando com ele. Aqui todas as tomadas são 220. São todas, eu esqueci totalmente. Eu acho que isso vai dar trabalho. Toda vez que a gente for precisar trazer alguma coisa. Tem que pôr uma placa lá na porta. Todas as tomadas são 220. Mas não pros outros, pra gente mesmo. Parece que nossa geladeira tem pernas. Gente, ela é a coisa mais fofa do universo. Depois de você, meu amor. Não. Quando eu fui comprar tinha duas cores, a amarela e a vermelhinha. Eu fiquei tão em dúvida em qual pegava. Eu acho que eu queria mais amarelinha. Só que ela tava com mil reais mais cara. Eu não peguei não. Pra que amarelo, né? Mas pra ficar com vermelho também é bonito. Eu tava aqui arrumando umas coisas. Aí a Manu falou, nossa, que coisa fofa. Aí eu falei, Manu, o que que é fofo? Esse mini porta-gelo. É o mini porta-gelo que tava dentro da mini geladeira. Dentro do mini refrigerador. Ai meu Deus, tá possuído. Por que que tem um detergente na geladeira e uma buchinha? Ela tá desligada. São as coisas que eu vou usar pra limpar ela depois. Então, organizamos um pouco aqui, né? Sim, agora tá bem mais respirável. Tá mesmo. Ah, eu acho que por hoje vamos ficando por aqui, não é? E aí, você gostou de... E aí, você gostou desse vídeo? Quer ver mais como vai ficar esse lugar? Como será? Vamos colocar quadros na parede? Vamos pintar alguma parede? Vamos fazer alguma coisa? O estúdio precisa ter a plaquinha 934. Isso é certeza. Acompanha aqui o Diário e Manu pra saber os próximos passos. Sim, já deixa o seu like aí embaixo. Se inscreve no canal e... Tchau. Beijo com pluminha. Tchau.